Música Essa é a aula sobre o ciclo do Recife, que faz parte do curso sobre a história do cinema pernambucano. Meu nome é Paulo Cunha, eu sou professor na Universidade Federal de Pernambuco e tenho pesquisado nos últimos anos sobre esse período justamente da produção de cinema aqui em Pernambuco. Os historiadores costumam datar o ciclo do Recife num período que vai de 1923 até 1931. É uma datação discutível, porque na verdade a produção de cinema no Recife no início do século XX, ela começa ainda nos anos X e ela se estende de fato até 1931, quando a gente tem um choque muito grande tecnológico e a chegada do cinema sonoro, a exibição dos primeiros filmes sonoros no Recife, e a incapacidade dos produtores locais de produzirem filmes sonoros. Então há uma espécie de esgotamento aí nos anos 30, no iniciozinho dos anos 30. Mas o início, essa data de 1923, é uma data muito discutível. Mas antes de falar do ciclo, do ponto de vista dos filmes e dos cineastas, seria bom a gente contextualizar de que maneira uma cidade, uma cidade perdida na periferia da América, como é que uma cidade como o Recife, no início do século XX, resolve fazer filmes. O que é que explica isso? Como é que a gente pode dar conta desse fenômeno? Então há uma curiosidade muito grande. Outras cidades da América, da América do Sul, do porte do Recife, não produziram cinema nenhum. E é curioso que a nossa cidade, a cidade do Recife, ela tenha feito isso. Então existe um primeiro dado, que é o contexto exatamente da cidade do Recife, que era uma cidade muito particular, que vivia em torno de um porto e de um comércio muito intenso desde o início da colonização. A posição geográfica do Recife, portanto, é muito crucial para que a gente entenda como é que foi possível que no início do século XX nós tivéssemos condições de fazer cinema. De fato, o que está por trás do ciclo do Recife é o cenário da cidade do Recife. É como se o ciclo fosse uma espécie de desejo de representação dessa cidade, de levar a cidade do Recife para o cinema. Antes mesmo do Recife ser levado aos filmes do ciclo, o Recife foi levado às fotografias. Já no meio do século XIX, a primeira fotografia conhecida do Recife, que vocês estão vendo agora, é uma fotografia de 1851, que mostra a ponte da Boa Vista, que na época ainda era uma ponte de madeira, e a cidade já é o personagem principal dessa imagem. Quando a gente decidiu adotar aquilo que a gente chama de imagens técnicas, como a fotografia e o cinema, a gente adotou essas tecnologias para mostrar a nossa cidade. Por que a gente quis mostrar o Recife? Por que o Recife é o personagem principal das imagens desse tema? É porque o Recife queria escapar da decadência. Recife foi uma das principais cidades do Brasil até o século XVIII, até o início do século XIX. Era uma cidade muito importante, com um porto muito movimentado, com um comércio riquíssimo. Mas, a partir do século XIX, a cidade do Recife foi perdendo importância econômica no quadro das outras cidades brasileiras. É nesse instante que o poder econômico migra do Recife, de Salvador, para as cidades do sul do Brasil, Rio de Janeiro e, posteriormente, São Paulo. De certa forma, então, o Recife é o fator preponderante que vai explicar o aparecimento desse desejo de fazer cinema nessa parte do Brasil. Paralelamente à chegada das primeiras produções, a chegada dos cineastas, a chegada dos equipamentos, a aglutinação dessas forças que vão permitir que o ciclo do Recife aconteça, a cidade do Recife resolveu também se modernizar como cidade. Então, é paralelo à chegada do ciclo do Recife, à mudança urbana do Recife. É nesse momento que se derruba, por exemplo, todo o casario da parte mais antiga da cidade, sobretudo próximo ao porto do Recife. É nesse momento que se abrem as primeiras grandes avenidas do Recife, saindo do que hoje a gente chama daqui na cidade de Marco Zero. Então, as avenidas largas, prédios mais modernos, porque dentro desse conceito de cidade havia esse desejo, um certo desejo de higiene, que a cidade precisava ficar mais arejada, a gente precisava evitar as ruazinhas muito apertadas, era preciso sanear, era preciso expandir a cidade, mas de maneira mais apropriada, mais moderna. Esse movimento vai mudar totalmente o desenho do Recife a partir do porto. E a cidade vai crescendo a partir do porto, percorrendo esses grandes eixos modernos, e a cidade vai se modernizando do porto para o subúrbio. Esse movimento é um movimento muito paralelo à produção de filmes do ciclo do Recife. O Recife também se dá no iniciozinho do século XX. Então, vocês entendem que, na verdade, o ciclo do Recife acontece porque a cidade precisava de ser representada de maneira moderna, tanto nas suas ruas, tanto nos seus prédios, tanto nas suas construções, quanto também nas fotografias e nos filmes. A ideia era focalizar o Recife a partir da fotografia, das imagens fixas, no caso, técnicas mais fixas. E vários álbuns foram feitos, álbuns sobre Pernambuco, que em grande medida eram álbuns sobre o Recife. Para que se faziam esses álbuns? Para fazer a divulgação do Estado ou da cidade nas grandes feiras internacionais. Então, Pernambuco produziu muitos álbuns de fotografia que eram levados para Londres, para Paris, para a Europa, de maneira geral, no sentido de vender a cidade. Era uma espécie de promoção da cidade do Recife. Esse movimento todo, portanto, vem em paralelo com a necessidade do Recife dizer assim, olha, a gente não é decadente. Apesar de a gente estar perdendo força econômica para o Rio de Janeiro, para o sul do Brasil, a gente continua sendo uma cidade muito moderna, muito atraente para investidores, muito atraente para fazer comércio. Era, portanto, um desejo de se mostrar. A cidade precisava se mostrar de maneira moderna. E qual é a maneira mais moderna de se mostrar no início do século XX? Era se mostrar através do cinema. É nesse momento, portanto, que se conjugam duas forças. Uma força que vem do desejo do governo, por exemplo, do governo de Pernambuco, dos governos municipais e estadual, de valorizar a representação do Recife e o desejo dessas pessoas que foram os cineastas e os atores e o grupo todo que terminou fazendo com que o ciclo do Recife fosse realizado. Então, o cinema vem junto do bonde. O cinema vem junto da eletricidade. O cinema vem junto das avenidas largas. Nesse momento, a força que vai reverter a decadência do Recife é a força da imagem técnica, é a força da fotografia e a força do cinema. E, paralelamente a isso, nós começamos a ser espectadores de cinema. Então, a partir do comecinho do século XX, a gente começa a assistir filmes. Primeiro, de maneira esporádica, dos viajantes que chegavam com equipamentos e mostravam filmes na cidade do Recife. E nossos habitantes naquela ocasião, nossos antepassados, eles foram assistir aos filmes e, como em todos os lugares do mundo, essas pessoas ficaram fascinadas. Fascinadas porque o cinema é, de fato, uma coisa fascinante. Sempre foi e continua sendo. E é por isso que o cinema continua tendo tanta importância na vida das sociedades modernas. Mas, quando a gente começou a ver os filmes, a gente começou a ver muitos filmes americanos. E, de certa maneira, foi o cinema americano se expandindo pelo mundo que fez a cabeça dos recifenses como espectadores. E, dentro desse grupo de espectadores, surgiu um grupo de fãs muito desejosos de aprofundar esse conhecimento do uso do cinema e da discussão do cinema. Vários dos cineastas que vão fazer filmes no ciclo do Recife, eles eram espectadores compulsivos do cinema americano. Eles iam assistir, eles eram fascinados. Compravam revistas, compravam fotografias, colecionavam imagens dos atores e dos diretores. Eles, portanto, eram fãs, fãs do cinema americano, que estavam aqui no Recife. E o que acontece de particular, nesse momento, é que começam a aparecer, nas casas de Penhor, câmeras de cinema. Essas pessoas, que eram fascinadas pelo cinema americano e que desejavam participar daquele momento de produção, elas vão nas casas de Penhor e compram essas câmeras. E começam a tentar aprender a usar essas câmeras, porque não havia outro modo de aprender. As pessoas aprendiam fazendo filmes mesmo, fazendo, usando na prática. De maneira que aí há uma conjunção de fatores. O fato do Recife ser uma cidade portuária, o fato de a gente receber muitos visitantes dentro de navios, fez com que muitos desses visitantes, querendo ganhar algum dinheiro ou trocar um equipamento que eles tinham por dinheiro, empenhavam câmeras de cinema nessas casas de Penhor. Essas câmeras foram posteriormente compradas pelos cineastas que começaram a aprender a rodar filmes com elas. Esse movimento é muito curioso e vai se juntar a um outro. É a chegada de cineastas estrangeiros para filmar o Recife. Então, por exemplo, a gente tem, em 1910, a gente já tem registro de cenas filmadas no Recife, no noticiário Paté. Paté era uma grande distribuidora francesa que estava se instalando no mundo todo. Tinha casas de exibição no mundo todo. E produzia imagens no mundo todo. Então, já em 1910, a gente sabe que a Paté filmou cenas em Pernambuco. Não existem mais essas cenas. Todas elas se perderam. Mas há registros nos jornais disso. Já em 1916, veja só, entre 1910 e 1916, a gente tem seis anos aí, um tempão. Então, é possível que tenham acontecido outras produções, outras filmagens nesse período, mas a gente ainda não encontrou registros disso. Mas se sabe que em 1916, a gente já teve um cinejornal totalmente rodado em Pernambuco, que se chamava Pernambuco Jornal, e que passava nos cinemas, com imagens da cidade, com imagens de acontecimentos do Recife ou de Pernambuco em geral. Em 1917, portanto, um ano depois desse primeiro número do Pernambuco Jornal, a gente sabe que houve uma segunda edição, o Pernambuco Jornal número 2. Olha, a gente está aqui antes de 1923, antes da data na qual se considera o início efetivo do ciclo do Recife. Portanto, é por isso que essa data é discutível. Por isso que a gente pode dizer, por que 1923? Por que a gente não fala de 1916, por exemplo, que a gente sabe que teve um cinejornal? O que é que explica isso? Depois a gente vai tentar explicar um pouco disso. Há um aspecto muito curioso nos anos 20, e aí não só mais no Recife. Nos anos 20, 1920, a gente está falando, no Brasil, em várias cidades do Brasil, aconteceram e se iniciaram ciclos cinematográficos. Campinas, no interior de São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, entre outras cidades, começaram a produzir filmes. Essa é uma característica que o cinema brasileiro nunca mais recuperou. Ou seja, nos anos 20, a produção no Brasil era completamente descentralizada. Hoje, nós sabemos que a produção cinematográfica no Brasil é fortemente baseada no Rio de Janeiro e em São Paulo, e que outras cidades do Brasil produzem, mas em quantidade muito menor do que esses dois grandes centros brasileiros de produção. Mas, na época, nos anos 20, a produção era distribuída. Fazia-se filmes no Recife do mesmo modo que se fazia em São Paulo, do mesmo modo que se fazia em Porto Alegre, ou no interior de Minas Gerais. De forma que a gente tinha uma situação muito particular, que depois que ela foi perdida, no início dos anos 30, nunca mais se recuperou. Foi um único momento em que a produção brasileira se descentralizou. Ora, essa é uma marca que talvez explique a escolha dos historiadores pelo ano de 1923, e não falar do início de um ciclo do Recife, por exemplo, em 1916 ou 1917. É porque, na verdade, há uma coisa nacional, diversos outros ciclos. Agora, é importante salientar. O ciclo do Recife, que a gente considere que ele tenha começado em 1923 até 1931, não tem problema, mesmo assim foi o mais produtivo ciclo regional de cinema no Brasil. Nenhuma outra cidade, nenhum outro ciclo, produziu tantos filmes quanto o ciclo do Recife. Então, nos anos 20, é como se tudo se acelerasse, não só no Recife, mas em outras cidades do Brasil. É como se a produção se adensasse, começasse a ficar mais sólida, começasse a ficar mais contínua, mais progressiva e contínua. Em 1920, portanto, ou na verdade, em 1922, a gente tem uma situação aqui no Recife muito curiosa. Dois italianos, chamados Falangula e Finisola, vêm ao Recife para filmar um documentário que se chama Veneza Americana. Como vocês sabem, o Recife é muito conhecido por muitas pessoas como Veneza Brasileira. Pois bem, já nessa época, eles adotaram essa comparação, porque o Recife é uma cidade com muitos rios, com a cidade de Veneza, para botar título nesse documentário. Então, esse documentário de 1922, chamado Veneza Americana, mostra o Recife. E mostra o Recife, não qualquer Recife, mostra o Recife moderno. As grandes avenidas, os prédios mais elevados, os bondes, aquilo que traz, na verdade, uma espécie de sensação de movimento e de modernidade. Já era parte de uma encomenda do governo. O governo que contratou esses dois italianos para que eles fizessem esse documentário que serviria como promoção de Pernambuco e do Recife, particularmente. Então, a cidade, como vocês estão vendo nessas imagens, elas aparecem em pleno movimento. O movimento das ruas, o movimento dos bondes, o movimento do comércio. E essas grandes demonstrações de modernidade têm esse aspecto promocional que é muito interessante. Na verdade, a tônica do Ciclo do Recife como um todo, que a rigor, para a maioria dos historiadores, nem começou, porque começa em 1923, a tônica já estava, já estava presente no documentário de Falângula e Finisola. Ou seja, qual é a tônica? É uma cidade frenética. É o Recife como uma cidade muito movimentada. Nesse sentido, o documentário que é considerado anterior, pré-Ciclo do Recife, ele já traz uma característica fundamental daquilo que a gente veria nos filmes que seriam rodados depois. Se a gente considerar o período que vai de 1910 a 1931, foram rodados no Recife 33 filmes, dos quais 13 longas de ficção. É um volume altíssimo para os padrões de produção brasileiro desse momento, na produção brasileira desse instante. A gente pode considerar, portanto, que o Recife foi uma espécie de expoente na produção cinematográfica no Brasil e na América Latina, nesse momento da história. E nesses 13 filmes de ficção, que eram chamados, na verdade, de filmes de enredo, porque na época a gente não distinguia entre documentário e filme de ficção. A gente distinguia entre naturais, que eram filmes documentais, e filmes de enredo, que eram os filmes de ficção. Portanto, se a gente considerar os 13 filmes de enredo, a gente vai ter aí também uma necessidade de mostrar a cidade do Recife e outros lugares de Pernambuco como lugares modernos, como lugares que estão passando por uma transformação. Bom, tudo isso vai ser interrompido a partir do momento da Revolução Tenentista, 1930, 1931. Então, tem a grande ruptura política no Brasil, que é a Revolução de 30, que vai acabar, tentar acabar com essas forças mais conservadoras e rurais do Brasil e instituir um poder mais urbano, mais da cidade. E a gente tem uma outra virada, que é uma virada tecnológica, que é a chegada do som no cinema, que vai pegar nossos realizadores completamente desprevenidos. Então, a gente vai parar de fazer filmes, porque as salas do cinema não tinham mais nenhum interesse em fazer o que faziam até o final dos anos 20, que eram exibir filmes mudos, musicados presencialmente por pianistas ou por orquestras. Vários dos cinemas do Recife tinham orquestras completas para tocar e acompanhar os filmes que eram sem som. Mas isso se estanca quando os filmes americanos, sobretudo, começam a chegar, já com som síncrono. Então, essa situação nova da tecnologia vai interromper todo esse período criativo e esse período de muitos filmes. Mas vamos voltar um pouco atrás e entender quem foram essas pessoas que aí no iniciozinho dos anos 20 resolveram fazer cinema. Não foi um grupo muito grande. Se a gente fizer um cômpito geral entre atores, realizadores, roteiristas, câmeras, o pessoal da técnica, o pessoal da encenação, o grupo gira em torno de 30, 40 pessoas no máximo. Então, era um grupo muito pequeno. É surpreendente que um grupo tão pequeno de pessoas tenha sido capaz de fazer tantos filmes. Quem eram essas pessoas? E aí entra uma outra particularidade recifense que é muito interessante. Essas pessoas eram pessoas muito simples. Você tinha nesse grupo pessoas que eram orives, por exemplo, que consertavam ou faziam anéis e pulseiras e colares. Você tinha muitos gráficos, pessoas que trabalhavam nas gráficas do Recife, que eram muitas gráficas, operários das gráficas. A gente tinha pequenos funcionários, funcionários públicos, mas não funcionários de alto escalão, funcionários médios e de baixo escalão. Donas de casa, pessoas muito simples. Qual era o... Que fator juntava essas pessoas tão diferentes? O fator era que eram todas absolutamente enlouquecidas por cinema. eram espectadores de cinema, eram fascinados pelo cinema. Os filmes do ciclo do Recife eram revelados aqui no Recife. A gente não sabia como revelar filmes, então as pessoas inventaram um jeito de revelar filmes de maneira artesanal. A gente não tinha nenhum tipo de iluminação disponível na cidade do Recife para cinema, mas as pessoas terminaram inventando modos de construir equipamentos de iluminação para iluminar os filmes. As câmeras eram ou compradas em lojas de penhor, ou eram presentes de alguém que viajava não sei para onde e trazia uma câmera para cá. Ou eram trazidas de outras cidades emprestadas pelo pessoal do Recife. De maneira que a gente percebe muito claramente uma espécie de vontade muito grande que foi capaz de superar todas as dificuldades. E isso é um fator muito importante. Existe um personagem desse grupo de 30, 40 pessoas que é crucial para a gente entender, que é Jota Soares. Jota Soares é essa pessoa que vocês estão vendo aí. É um abnegado, um fã de cinema. Ele não é pernambucano. Ele nasceu na cidade de Propriar, no interior de Sergipe. A família de Jota Soares era proprietária de um cinema na cidade de Propriar. Portanto, Jota Soares, desde criança, se habituou a ver filmes. E ele era um fanático por cinema. Pois bem, quando Jota Soares se torna adolescente, ele é enviado pela família para o Recife para estudar, para tentar vencer na vida, para tentar conseguir uma situação melhor do que a que ele tinha no interior de Sergipe. E aí, aqui no Recife, ele vai se empregar como comerciário. Ele era balconista de lojas. e, num certo dia, andando pelas ruas do Recife, ele encontra uma equipe filmando. E ele vai procurar, instintivamente, quase intuitivamente, ele vai procurar esse grupo. Ele vai se apresentar e ele vai se tornar, talvez, no diretor mais importante do ciclo do Recife. Num dos melhores atores e num dos diretores mais interessantes do ciclo do Recife. Isso para a gente entender, mais ou menos, como é que se dava a adesão das pessoas para esse movimento? Como é que elas iam? Elas iam se encontrando assim, inclusive no meio da rua, inclusive na porta dos cinemas. Então, o Jota Soares foi um sujeito que experimentou, por exemplo, maquiagens muito curiosas, porque ele gostava tanto de cinema que ele imitava os atores americanos e se maquiava como eles. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é Jota Soares, fantasiado de personagens de terror que ele via nas salas de cinema. Então, ele gostava tanto que ele queria ser como essas pessoas. E os filmes que o Jota Soares veio dirigir depois eram sempre filmes com essas características do cinema americano. Bom, 1923 é a data de filmagem de retribuição. É considerado o marco fundador do ciclo do Recife por algumas pessoas. Por que o marco fundador? Porque o que a gente tinha até 1923 eram filmes ou documentários ou pequenos filmes promocionais ou cinejornais. De fato, se a gente for considerar o filme de ficção, como eles chamavam na época filme de enredo, o nosso primeiro filme de enredo é de 1923 e se chama Retribuição. E Retribuição é um filme muito interessante. Dele restam apenas trechos como esses que vocês estão vendo agora. E a gente pode perceber a importância que as pessoas que já nesse momento iniciavam o processo de fazer filme de ficção aqui no Recife davam a aspectos modernos da vida. Então, o trem vai ser um elemento muito importante no ciclo do Recife porque era um instrumento moderno naquele momento. Era um instrumento do deslocamento, era um instrumento da possibilidade da gente sair de um lugar, ou seja, a gente sai de uma cidade fechada sobre si mesma onde as pessoas viviam praticamente dentro dos muros nasciam, viviam e morriam dentro dos muros da cidade para um momento em que a gente se deslocava mais, que a gente viajava mais. Por exemplo, em 1926, quando Jota Soares dirige a Filha do Advogado, o trem volta a ser crucial. Como vocês estão vendo, na Filha do Advogado a gente tem uma sequência inteira em que o jornalista, o personagem que faz o jornalista chamado Lúcio, ele vai viajar para o interior de Pernambuco e ele está inclusive na linha que ia de Recife a Maceió, que tinha um trem antigamente que ia de Recife a Maceió e ele está dentro desse trem lendo o jornal e ele parece quase uma circunstância europeia. Então, ele está bem vestido de paletó, era o trem moderno, não um trem suburbano, cheio de gente, desconfortável, mas era um trem como elemento de conforto. Esse Lúcio, inclusive, é um personagem muito importante. Ele está na Filha do Advogado, mas ele serve como uma espécie de modelo para vários outros personagens do Círculo do Recife. Então, esse Lúcio é um jornalista, é um sujeito inteligente, um intelectual, um sujeito que dispõe da própria vida, que pode se deslocar, que pode andar pela cidade. O fato dele ser jornalista é muito importante. E tem uma cena na Filha do Advogado que me parece paradigmática disso, desse personagem urbano, perfeitamente urbano. Se esse Lúcio está esperando um bonde numa rua comercial do Recife, ele está esperando um bonde não numa rua qualquer, ele está esperando um bonde na frente de um cinema onde está se passando um filme americano, onde está se projetando um filme americano, e ele, de repente, é abordado por um transeunte, um sujeito que chega, fala com ele, interpela o jornalista e diz, Lúcio, como vai? E aí, de repente, ele fala essa frase magnífica que vocês estão vendo aí, bravos, meus parabéns, os teus artigos têm causado uma verdadeira revolução no mundo intelectual. E, de repente, esse sujeito que interpelou o jornalista vai embora. O Lúcio toma o bonde dele e fica por isso mesmo. Então, é uma cena muito curiosa, porque é essa cena da vida urbana, de pessoas que se cruzam, que se encontram repentinamente ou de maneira muito provisória, que falam uma com a outra, que se conhecem, mas que têm suas vidas dominadas pela própria mecânica da cidade. E esse personagem de Lúcio, ele encarna tudo isso. E a figura do bonde, evidentemente, do fato de ele estar esperando o bonde na frente do cinema, e essa é uma imagem muito interessante. Então, tudo está representado ali, nesse momento. O intelectual, a figura urbana, a espécie do sujeito que pode vagabundear um pouco pela cidade. O sujeito que anda pelos cantos e que, de repente, interpela um jornalista no meio da rua. Essa é uma condição da cidade moderna. Assim como é a condição da cidade moderna, uma moça, uma moça que vai às compras na cidade e vai às compras dirigindo um carro, por exemplo. Coisas que a gente vê em vários filmes do ciclo do Recife. Mocinhas, vestidas quase como lindrosas, mas que estão ali comprando, fazendo a sua vida. Ou seja, não estão acompanhadas pelos pais, nem pelos noivos, nem pelos maridos. Essa espécie de liberdade que a cidade dá às pessoas é o pano de fundo da maioria dos filmes do Recife. Ou seja, uma espécie de momento em que o Recife diz que é uma cidade burguesa e que tem as mesmas características de liberdade, de circulação e de entendimento que outras grandes cidades do mundo. E é uma maneira um pouco forçada de representar o Recife. Porque a gente não pode esquecer que, na verdade, nesse momento, o Recife é uma cidade muito provinciana, é uma cidade muito moralista, é uma cidade que não admitia, por exemplo, as festas e as danças quase eróticas que a gente vê em alguns filmes do Recife, como essas cenas que vocês estão vendo aí. Portanto, na verdade, o Ciclo do Recife imaginou uma utopia para Recife, uma espécie de Recife utópica que não existia exatamente, ela tinha alguns elementos daquilo, mas que tinha uma espécie de utopia gerando essas imagens um pouco fantasiosas da cidade, como se o Recife fosse como Paris ou como Nova York, e quando, na verdade, nós sabemos que não era bem assim. O outro aspecto crucial, que também explica muito os filmes do Ciclo do Recife, é o melodrama. Todos os nossos filmes de ficção, aquilo que eles chamavam de filmes de enredo, são filmes melodramáticos, filmes onde as paixões são muito exacerbadas, onde a questão familiar é colocada de maneira muito intensa, de maneira que a gente percebe claramente que todo esse pano de fundo da cidade vai rebater na vida familiar. Então, são relações entre as pessoas, relações de parentesco, paixões, paixões bem resolvidas, paixões mal resolvidas, mas tudo muito dramatizado, tudo muito melodramático, muito choro, muita paixão, muito exagero na representação. Então, o melodrama vai ser a chave da encenação do Ciclo do Recife. Então, se a cidade, por um lado, é o grande tema, o melodrama é o modo de encenação. Então, se vocês juntam essas duas coisas, a cidade como tema e o melodrama como encenação, a gente explica e compreende a maioria dos filmes do Recife que nascem desse desejo da cidade se mostrar moderna. E aí, o melodrama está em vários momentos. Está em Aitaré da Praia, por exemplo, de 25, que é um filme que começa com a paixão entre dois pescadores, uma garota e um pescador que vivem em uma praia isolada e, de repente, há um naufrágio e, desse naufrágio, chega nessa pequena cidade de Praiana uma burguesa. E esse mesmo pescador vai se apaixonar por essa burguesa e aí entra uma espécie de triângulo amoroso complexo e difícil, muito dramatizado e isso vai se resolver no momento em que esse pescador troca a sua pequena cidade de praia pela cidade do Recife, em que ele se torna, inclusive, um burguês. Nesse momento, é isso. É a necessidade de transformar uma sociedade arcaica, praieira, ou interiorana, ruralista, numa sociedade urbana, numa sociedade da cidade. E esse aspecto crucial de sempre que o amor é difícil vai fazer uma outra chave explicativa pro ciclo do Recife que é muito bacana de a gente perceber. É que, na verdade, toda essa crise da modernidade, da cidade moderna, da decadência econômica, da necessidade de se mostrar moderno, vai, no fim das contas, rebater na decadência da família. Porque isso é o verdadeiro drama pelo qual passam a maioria dos personagens do ciclo. Eles fazem parte de famílias que estão sendo ameaçadas pela cidade. Então, a família tradicional, diante da cidade moderna, como é que ela sobrevive? Ela sobrevive se fechando sobre si mesma. Então, a decadência econômica é a decadência da família. Então, são esses os modos de compreensão do ciclo do Recife. Não é assim de maneira muito genérica. O ciclo do Recife é esse momento em que a gente tem institucionalmente a necessidade de mostrar o Recife como uma coisa moderna, uma cidade moderna, a necessidade de a gente compreender o que é a cidade, de que maneira essa vida urbana se processa, de que maneira a gente adotou a cidade como modelo, mas, ao mesmo tempo, como é que isso funciona numa sociedade ainda arcaica, ainda primitiva, ainda muito moralista, em que o cinema vem como uma espécie de elemento perturbador. do mesmo modo que o bonde é perturbador, do mesmo modo que o trem é perturbador, o cinema é um elemento de perturbação. E as famílias têm que reagir diante dessa perturbação, têm que se posicionar diante dessa perturbação. Então, são esses beijos, essa tentativa de sempre ter finais felizes, esses reencontros entre pessoas que tinham se perdido na história, como é o caso do Aitaré na Praia, onde os dois pescadores se desencontram na cidadezinha na praia e vão se reencontrar como burgueses na cidade, é uma espécie de sonho de utopia. Então, a gente sonhou nos anos 20, no Recife, entre 23 e 31, a gente sonhou ser moderno, a gente sonhou em adotar a cidade como modo de vida, o melodrama como jeito de ser, e a gente sonhou em se reencontrar no meio disso tudo. É escapar a família tradicional pensou e imaginou escapar diante de tantas pressões e de transformações tão profundas como a transformação de uma sociedade rural numa sociedade urbana. É mais ou menos assim que a gente pode entender o ciclo do Recife, que vai se encerrar aí com a grande ruptura política no Brasil, que é a Revolução de 30, e a grande ruptura tecnológica, que é a chegada do cinema sonoro. Quando o ciclo do Recife se encerra, se abre um período muito complexo da história do cinema pernambucano. É um período em que a gente tem uma redução imensa da produção, essa rica produção de 23 a 31, de repente, ela se estanca e a gente passa a ter uma produção esporádica, muito mais rarefeita, mas também com o aparecimento de outras oportunidades interessantes, como de uma crítica muito boa em Pernambuco ou de um movimento cineclubista muito interessante, que vai acompanhar o cinema pernambucano a partir dos anos 30, 40, até a chegada dos anos 50. Mas isso vocês vão ver na próxima aula com a professora Raquel Dumont, que eu espero que vocês apreciem bem. Muito obrigado. Obrigado.